Tic, 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 tic Tic, tic, tic ,tic Tic, 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 tic Tic, tic, tic Tic, tic Hola, 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 hola Tic, tic, tic Espero que gostem do vídeo Unhas velozes Com sons de boca Rapidinho Não esqueça de deixar o seu like E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like Porque ele é muito importante Então vamos lá Cora, cora, cora Cora, cora Cora, 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 Cora, cora 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 Cora